Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nossa prática. Espero que estejam todos bem, dispostos e dispostas e que esteja tudo a correr bem com vocês. Então, vamos ajustar a Tabasana, enquanto os colegas vão chegando, pés afastados à largura das ancas paralelos, afaste bem os dedos dos pés, turnes eles ativos, rótulas firmes, roda o cóccix ligeiramente para baixo, recolha a zona abdominal e inferior, para dentro, para cima, ombros, para trás e para baixo. Estique os seus braços, estique bem a palma das mãos, destacando os dedos pulgares. De momento, encerre os seus olhos propositadamente, tomando consciência da sua respiração em Ujjayif, no fundo da garganta. Mantenha a sua respiração contínua e constante. Tome agora consciência da verticalidade do seu corpo. Ajuste o seu corpo. Distribua o peso do corpo pela sola dos seus pés, tornozelos ativos, rótulas firmes. O cóccix ligeiramente para baixo, recolha a zona abdominal, entre o osso público e o sombio. Rode os seus ombros para trás e para baixo, estique os seus braços, afaste bem os dedos das mãos, a longa parte posterior do seu esforço. Rode a palma das mãos para a parede de trás e inspire, estique os braços acima da cabeça em uma força. Respire, tronco em frente, ponta dos dedos das mãos no chão. sobre o pescoço. Respire, verticaliza o tronco e os braços acima da cabeça. Respire, tronco em frente, ponta dos dedos das mãos no chão, sobre o pescoço. Respire, espire, verticaliza o tronco e os braços acima da cabeça. Respire, espire, tronco em frente, ponta dos dedos das mãos no chão. Segundo, r 의도 das Łurî, espire,에요, bagulho de trás enap. Outro. Respire, verticaliza o tronco e os braços acima da cabeça. Ponto dos dedos das mãos no chão. 4, inspire, verticalize o trono, que os braços saem assim. Inspire, tronco em frente, ponta dos dedos das mãos no chão, 5, 2, 1. Se necessário, dobre ligeiramente as pernas, facilitando a rotação da bacia. Vai avançando com a ponta dos dedos das mãos, esticando os seus braços. Solta o pescoço. O peso no corpo promina suavemente sobre os seus calcanheiros. Não reforce no momento a extensão das suas pernas. Mantenha a sua respiração contínua e constante. 1, e faz bem os dedos dos pés. 2, solta o pescoço. 2, 3, roda bem a bacia. 4, 5, pernas semifrentas. Palma das mãos no chão, na parte da frente do seu tapete. Pé à direita, atrás, é a unha com a mão direita. Pé à esquerda, atrás, é a unha com a esquerda. Há dom nunca esforaz. Afaste bem os dedos das mãos, afaste os dedos dos pés. Rode bem o cóccix e os isqueos em direção a ti. Solta o pescoço. Aline as orelhas pela parte superior dos seus braços. Atenção à respiração contínua e constante. Face interna nos braços dirigindo uma para a outra. 1, 2, zona lombar ativa. 3, cotovelos ativos. 4, alinhe as orelhas pela parte superior dos seus braços. 5, levanta os calcanhares. Roda a raça em frente e inspira. A inspira sente os joelhos, canelas e peitos pelos no chão. Mantendo os braços e as coxas perpendiculares ao chão do tronco paralelo, se a condição dos seus pulsos reprimir, roda os dedos das mãos em direção aos seus joelhos. Paramantjariyasana, 1 e 2. Roda a face em frente e inspira e exagere na concavidão de lombar e noção. ассira. Expira, B底 faz Überras... Ex... Despira e expira, mostrira o levante e impilotamente com os olhos. Não esqueça de Movistar e Atenção aos Baixos. Apaios em a mão do peiento, espíritos ou braços. Papes intimais em um H&R. Estre e hatte os braços relativos versos para o seu corpo. Dois... Inspira... Espira... Premita e face em frente e foutas. Não esqueça disso. Inspira... Costas para cima, cabeça entre os seus braços. Deito o ar tudo fora, sem ar. Expando o seu tubo. Três. Inspire, peito e face em frente. Inspire, costas para cima. Esvazie os seus pulmões, sem ar. Expando o seu tubo. Quatro. Inspire, peito e face em frente. Inspire, costas para cima. Esvazie os seus pulmões, sem ar. Expando o seu tubo. Cinco. Inspire, peito e face em frente. Não lombar e o dorsal bem com o cão. Inspire, costas para cima. Esvazie os seus pulmões, sem ar. Expando o seu tubo. Inspire, peito e face em frente. Roda os dedos das mãos para a frente. Bolute-os sobre os calcanhares, tronco em frente. Testa no chão, solte o pescoço. Estique os seus braços em frente à largura lateral dos seus ombros. A partir do centro da palma das mãos, afaste bem os dedos das mãos, criando ao máximo espaço entre eles. Os indicadores estão dirigidos em frente e afaste os dedos das mãos ao máximo, dando especial atenção aos seus pulgares. Tronco, descendo o seu dedo das mãos para a partir do lado da palma das mãos. Inspire, deslize o coqueijo junto ao chão. Rode os ombros para trás. mas abre bem o peito, expira, peito junto ao chão, glúteos sobre os calcanhares, dois, roda a face em frente, inspire, deslize, o queijo junto ao chão, o tvelo junto ao tronco, roda os ombros para trás, abre bem o peito, expira, peito junto ao chão, glúteos sobre os calcanhares, três, face em frente, inspire, deslize, o queijo junto ao chão, contraia bem os glúteos, roda bem os ombros para trás, expira, peito junto ao chão, empurra o chão com as mãos, glúteos sobre os calcanhares, quatro, face em frente, inspire, deslize, o queijo junto ao chão, contraia bem os glúteos, roda os ombros para trás, abre bem o peito, expira, peito junto ao chão, glúteos sobre os calcanhares, cinco, face em frente, inspire, deslize, o queijo junto ao chão, roda os ombros para trás, abre bem o peito, mantém, empurra o chão com as mãos, roda a face interna dos braços para a frente, ombros para trás e para baixo, um, peito e os pés faz pressão no chão, dois, alonga a parte posterior do seu pescoço, três, pélvices, pélvices para baixo e para a frente, quatro, um, cinco, polpa dos dedos dos pés no chão, glúteos para cima, dois, face em frente, inspire, Expire, zona pélvica aos pulos, expire, glúteos para cima, sobre o descuço, 3, face em frente, Expire, zona pélvica aos pulos, braços e pernas firmes, Expire, glúteos para cima, 4, face em frente, Expire, zona pélvica aos pulos, rode bem os ombros para trás, abra bem o peito, Expire, glúteos para cima, 5, face em frente e expire, zona pélvica aos pulos, mantém, rode bem os ombros para trás e para baixo, 1, braços e pernas firmes, 2, empurra o chão com as mãos e com a polpa dos dedos nos pés, 1, 2, 3, contrai aos glúteos, 4, 5, expire, glúteos para cima, vai rodar a face em frente e expire, 1, expire, acente o corpo no chão de decúbito vento, braço ao longo do corpo, roda a face para o lado direito, 1, expire, tombe os pés para os lados, solta os braços e solta as suas mãos, 1, expire, acente bem a orelha de esquerda no chão, descontrínca, zona cervical, 1, expire, expire, roda a face suavemente para o lado contrário, 1, expire, acente o queixo no chão, entrelaça os dedos das mãos atrás das costas, rode bem os ombros para trás, 1, expire, coloque a polpa dos dedos dos pés no chão, retiando os leis do chão, estique as suas pernas, 1, expire, acente o salvação, inspira, erva o queixo e o peito do chão, afaste os braços do tronco, 1, pernas firmes, 2, alonga a zona cervical, 3, 4, se levante a polpa dos dedos dos pés no chão, 1, 2, 3, 4, e 1, expire, tronco de frente, braço ao longo do corpo, roda a face suavemente para o lado direito, 1, expire, etc. 2, expire, roda a face suavemente para o lado contrário, acente a orelha no chão, descontraindo a zona cervical, Respiração profunda, lenta e suave Acende o queixo no chão Roda a palma das mãos para baixo Polpa dos dedos dos pés no chão Estica os pés Inspira, eleva o peito e o queixo do chão Levanta a palma das mãos do chão E aproxime bem a zona interna das ondas Um, afaste bem os dedos das mãos Dois, retira o peito do chão Três Quatro Um, cinco Agora estica o braço direito em frente Um, bem para cima Se for necessário, coloque a ponta dos dedos das mãos no chão Dois Se tiver os blocos, coloque o cotelo da mão ou o pulso em cima do bloco Três Quatro Estica o braço esquerdo em frente Um Atenção à respiração, tira o peito do chão Dois Três Quatro Mais, faz assim, ó O braço Cinco O braço esquerdo para trás Braço ao longo do corpo Roda a face Suavemente para o lado direito Tome os pés para os lados Descontraia os seus braços Descontraia as suas pernas Mantenha a respiração profunda, lenta e suave Inspira 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 Roda a face suavemente para o lado contrário Afasta o queixo do ombro Acende bem a orelha direita no chão Descontraia os braços Descontraia as suas pernas Recoloque o queixo no chão Roda a palma das mãos para baixo Polpa dos dedos dos pés no chão Ou os dedos grandes dos pés estão unidos E os calcanhares Se a condição permitisse Mantenha as pernas à largura das andas Inspira Erva o queixo e o peito do chão Roda bem os ombros para trás Atroxima a zona interna das amaldades Aí espi e estica os dois braços em frente Pode pôr a conta dos dedos das mãos no chão 1 2 Afasta bem os dedos das mãos 3 Braços ativos 4 Alonga a cervical 5 Levante A polpa dos dedos dos pés do chão 1 2 Cotevelo ativo Afasta bem os dedos das mãos 3 4 5 Expira Braço ao longo do corpo Roda a face suavemente para o lado direito Tombe os pés para os lados Contraia os seus braços Atenção à respiração Defunda Lenta E suave Inspira Inspira Roda a face suavemente para o lado contra Assente bem a orelha no chão Descontraindo a zona cervical Agora sem movimentos bruscos Vai rodar sobre si próprio Assentando as costas no chão Traga os leitos ao peito E abraço os seus braços Solta os pés Os seus braços Respiração profunda Lenta E suave Apresente um bico para baixo Assente bem a zona lombar no chão Coloque a sala dos pés no chão Ajuste bem a sua zona lombar no chão Traga o joelho direito ao peito Os mãos envolvam o seu joelho direito Mantendo a anca esquerda bem assente no chão Vai trazer o joelho direito em direção à axila direita Joelho esquerdo bem dirigido para o teto Solta o pé esquerdo bem assente no chão Inspira Não levanta a anca esquerda Inspira Traga o joelho em direção à axila Solta o pé à direita Reto e solta o teto Inspira E expira E expira O seu joelho em direção à sua axila Atenção à perna esquerda ativa Prolonga a inspiração e expiração Puxa Um bocadinho mais a sua perna O seu joelho em direção à axila Em relação a levantar a anca esquerda do chão Um Solta o pé Direito Dois Também Também não levanta as alma platas do chão Três Quatro Cinco Traga o joelho em direção ao pé Traga o joelho em direção ao pé E abraço Dois Atenção ao pé Atenção ao pé Atenção ao pé Atenção ao pé Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Traga o joelho em direção ao pé E abraço os seus dedos Respiração profunda Atenção ao pé Atenção ao pé Atenção ao pé Estique a sua perna direita em frente Estique a sua perna esquerda Estique a sua perna esquerda Tome os pés para os lados Coloque os braços ao longo do corpo Rode Alongue a parte posterior do seu pescoço Tape-se Com a manta Respiração profunda Lenta Lenta E suave Tome os pés para os lados Descontraia Totalmente O seu corpo no chão De momento Encerre os seus olhos Reposita-o Localize mentalmente O centro Do seu peito O centro Faça uma última justamente Se necessário Inspire Inspire Expando ao centro Do seu peito Para a sua inspiração Inspire Expire Expire Expando Lenta e profundamente O centro do seu corpo Para a sua inspiração Inspire Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu peito, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu corpo, para a sua inspiração.